Dominique, vamos falar de esporte, o que você trouxe pra gente agora? Hoje tem vários destaques e a gente começa com uma notícia que acabou de ser oficializada. Felipão não é mais o treinador do Atlético Mineiro. A saída do técnico gaúcho foi anunciada na manhã desta quarta-feira, após uma reunião com a diretoria do clube. Luiz Felipe Scolari deixa o galo antes mesmo de disputar as finais do campeonato mineiro contra o Cruzeiro. A diretoria tem pressa em encontrar um substituto nesse momento. Agora a gente muda de assunto e fala de semifinal do campeonato catarinense. Brusque e Havaí iniciam o duelo contra o que vale uma vaga na decisão. E olha, a gente vai por isso lá pra Blumenau saber todos os destaques do claro do time do Brusque que entra em campo hoje. PC, boa tarde pra você! Boa tarde, Dominique Cabral. Boa tarde a todos. O jogo de hoje contra o Havaí será a terceira decisão seguida do Brusque em apenas uma semana. A sequência de duelos decisivos começou há oito dias, quando o Brusque foi até Natal no Rio Grande do Norte e passou pelo ABC, se classificando a próxima fase da Copa do Brasil. Entre ida e volta foram quase seis mil quilômetros de distância superados, mas a viagem de retorno do Brusque ao estado foi incalculavelmente melhor. Na bagagem, o Brusque trouxe de volta pra Santa Catarina, dois milhões e duzentos mil reais pagos pela CBF pela premiação por avançar a próxima fase da Copa do Brasil e trouxe também na bagagem mais confiança. E com ela, o Brusque entrou em campo no último final de semana pra despachar o marinheiro em mais uma dramática classificação garantida nas cobranças de pênalti depois de um 0x0. E agora, o duelo de hoje contra o Havaí pelas semifinais coloca frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa da competição. É um duelo com o melhor ataque. O Havaí tem o melhor desempenho ofensivo da competição, fez 25 gols em 13 jogos, média de quase dois por partida. Já o Brusque tem ao lado do Criciúma a defesa menos vazada do estadual, foram apenas nove gols sofridos. E ninguém supera o Brusque neste campeonato quando o assunto é jogar fora de casa. Como Augusto Bauer passa por reformas, a equipe jogou toda a competição longe de casa. Foi ruim, mas foi bom também na avaliação do técnico Luizinho Lopes. Essa desvantagem de jogar em campo neutro todas as partidas ajudou a fortalecer o elenco na disputa pelo título. A gente não temando, trouxe casca para a nossa equipe da gente desmistificar isso por hora. Tem um lado ruim da gente não ter um mando, mas a nossa equipe se encorajou mais, está mais adaptada, está jogando fora o tempo todo. A gente não tem essa vantagem de jogar dentro da nossa casa, da nossa cidade, com o nosso torcedor mais próximo, nosso habitat natural. Mas em contrapartida nos deu casca para estar jogando fora com mais naturalidade e acreditando que é possível vencer. Técnico Luizinho Lopes, é possível vencer e olhando a tabela durante a fase de classificação, o Brusque foi até a ressacada e venceu o Havaí. Foi pela décima rodada, 1x0, gol do Wallace. O jogo de hoje, para variar, será longe de casa e será lá no norte do estado, em Joinville. E como o paixão não mede quilometragem, a torcida promete colocar o pé na estrada e vai junto para Joinville para dar força e empurrar o Brusque na luta para uma vaga à decisão do campeonato catarinense. Domi. E como o jogo vai ser fora de casa, eu chamo na tela agora o Luiz, que já está ao vivo, direto no campo do duelo de hoje. Ô PC, passa a bola para o Luiz. Luiz. É isso aí, Dominique. Estamos aqui na Arena Joinville. Vamos, olha só, vamos abrir os portões, porque o SSSBT já está direto do campo desse jogaço. Giovanni Tomás, mostra para a gente aqui esse campo coisa mais linda, que vai ser palco de Brusque e Havaí de hoje. Como o PC já informou para a gente, por conta da capacidade do estádio, aqui a Arena Joinville vai ser o palco, vai ser a casa do Brusque. Lembrando que aqui na Arena Joinville foi onde houve o maior público desse campeonato catarinense, mais de 17 mil pessoas. Vou pedir para o Giovanni mostrar para a gente o local onde vai ficar a torcida visitante, nesse caso. o Havaí. Mostra lá para a gente, Giovanni. Aquele setor ali, do lado, é o setor onde vai ficar a torcida do Havaí. Luiz, tem ingresso? Tem ingresso disponível. Você consegue comprar online o seu ingresso e a partir das 17h30 vai ter bilheteria aberta aqui na Arena Joinville e os patrocinadores do Brusque já fizeram uma ação e mais de mil ingressos foram disponibilizados para que a torcida do Brusque conseguisse vir para Joinville. Cerca de duas horinhas é pertinho, é rapidinho. Você que quer comprar o seu ingresso, dá para vir na Arena, dá para comprar online ou dá para retirar o seu ingresso gratuito na Arena Brusque, na loja, na secretaria do Brusque que fica no estádio lá em Brusque. Duas horinhas, rapidinho, o palco está pronto, Dominique. Olha que palco bonito. É hoje, hein? Brusque e Havaí, direto da Arena Joinville. Obrigada, Luiz, por todas as informações. Como esse gramado está bonito, hein? Então, olha, está aí hoje, tem jogaço pelo campeonato catarinense. Do lado da Havaí, a equipe vai aproveitar esse ataque que é o melhor da competição. Por isso, o zagueiro Jonathan falou sobre esse confronto. Olha só. É, a gente sabe que todo jogo é difícil. Lá contra o Joinville também, aqui também. A gente fez uma boa partida. O Brusque a gente já conhece muito bem, né? Enfrentamos ele na primeira fase. Tem que estar ligado, tem que estar sempre atento. E corrigir sempre está melhorando cada vez mais para estar enfrentando o Brusque. Então, hoje, 8h30 da noite, tem Brusque e Havaí pelo primeiro jogo da semifinal do campeonato catarinense. E tem novidade na seleção brasileira. Depois de 10 anos, o grupo masculino vai voltar a ter a presença de uma psicóloga na equipe. Marisa Santiago falou da importância dessa função. Olha só. Psicologia do esporte, ela tem dois vieses claros. Que um é bem focado na performance do atleta. Ou seja, o tempo todo pensando no desempenho e no resultado. Então, a gente trabalha várias questões que possam ajudar esses atletas em campo, para que eles possam ter um bom desempenho, para que eles possam dar o melhor para eles. Trabalho como coesão de grupo, como liderança, lidar com ansiedade, lidar com pressão. É muito importante as pessoas entenderem que a psicologia do esporte é muito diferente de psicologia clínica. A psicologia do esporte, ela trabalha diretamente com desempenho e resultado, diferentemente de algumas questões que a gente pensa sempre em termos de transtornos psicológicos ou alguma coisa assim, que vá fazer terapia. Não é esse o trabalho. O trabalho é bem pontual, com questões específicas da psicologia do esporte, que possam ajudar esses atletas a desempenhar da melhor maneira possível. Aí, agora a seleção brasileira tem a presença de uma psicóloga. E agora nós vamos falar de dois assuntos lamentáveis que eu, sinceramente, não gostaria de estar trazendo aqui no SCC Esporte. Foi anunciado agora pela manhã pelo Tribunal de Justiça de Barcelona que eles aceitaram o pedido da defesa de Daniel Alves para deixá-lo em liberdade provisória. Por isso, o João Venturi está chegando por aqui com mais detalhes. A liberdade provisória de Daniel Alves saiu um dia depois em que os advogados do jogador apresentaram recurso junto à Justiça. E os magistrados, por dois votos a um, decidiram que ele poderá deixar a cadeia após o pagamento de uma fiança no valor de 1 milhão de euros, atualmente 5 milhões e meio de reais pela atual conversão. Além disso, Daniel Alves está proibido de sair da Espanha e deverá entregar os seus dois passaportes, tanto espanhol quanto brasileiro. Daniel Alves também deverá se apresentar junto à audiência de Barcelona semanalmente ou todas as vezes que for solicitado. E ele ainda deve permanecer pelo menos um quilômetro de distância da vítima, seu local de trabalho e também de sua residência. Daniel Alves está preso desde janeiro do ano passado, acusado de crime de agressão sexual contra uma jovem, na época com 23 anos. Há um mês, ele foi condenado pela própria Justiça Espanhola a 4 anos e meio de prisão. De Paris, João Venturi. E se não bastasse isso, nessa quarta-feira vai acontecer o julgamento do ex-jogador Robinho. O Supremo Tribunal de Justiça irá julgar se a condenação determinada pela Justiça italiana seguiu todos os requisitos corretos da legislação brasileira. E caso tenha a maioria dos votos do Conselho, o atacante, que foi condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália, cumprirá sua pena aqui no Brasil. Duas situações lamentáveis para o esporte brasileiro, dois jogadores que foram muito grandes na vida profissional, mas na vida pessoal uma verdadeira vergonha, né Maristela? Uma vergonha, Domingo. Que coisa, né? Dois nomes, a gente até falava aqui nos bastidores, dois nomes da seleção aí de peso para o esporte, para o futebol, aí agora envolvidos em estupro. Lamentável. Lamentável, Dominique. Amanhã você é de volta? Vou de volta e prometo ser um pouquinho mais leve. Tá bom, até amanhã então. Até amanhã. A gente vai...